Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi 7A, o baratinho da Xiaomi. O Redmi 7A é fabricado pela Xiaomi Roda Android 9.0 e esse aqui é um daqueles celulares básicos de entrada pra você que quer conhecer a Xiaomi e não quer comprar um Mi 9 logo de cara, um Redmi 7 Note, enfim. É o celular mais barato da Xiaomi. Nós temos aqui uma tela de 5.45 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção, não foi especificada nenhum tipo e o PPI é 295. Seu processador é um Snapdragon 439 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.95 e 4 de 1.45 GHz. A GPU é a Adreno 505. Bem, no conjunto de câmeras nós não temos as fabricantes, muito menos os modelos especificados, mas sabemos que a câmera traseira possui 3 megapixels e a frontal possui 5 megapixels, ressaltando que somente flash na câmera traseira e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 2 ou 3 GB de RAM, depende da versão que você escolher, do tipo LPDDR3, numa frequência de 900 MHz, memória interna de 16 ou 32 GB, expansível até 256 GB. Na parte de conectividade nós temos espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão microSD para você expandir a memória. Bluetooth 4.2, infravermelho, é um negócio muito legal, você pode controlar TVs usando isso, ar-condicionados, enfim. Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui um sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro e a bússola. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, entrada de energia de 5V 2A, possui charger e a bateria. Bateria não é removível. Na parte de design, nós temos os botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte para a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 165 gramas. Ele está aí no valor de 445 reais, nos links na descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós e contras. Bem, seu primeiro pró está no seu processador, aqui nós temos um Snapdragon 439, é um processador muito bom para essa gama de celulares de entrada. Não vai te deixar na mão, ele diz sim, aguenta alguns jogos, eu desconfio que até PUBG ali, se você der uma calibrada correta, ele vai conseguir rodar tranquilamente. Só recomendo que caso você queira jogar, pegue a versão de 3GB. Bem, seu pró também custo-benefício, isso não dá para negar. Um celular de 445 reais com a plataforma Xiaomi, ou seja, você vai ter todo aquele sistema que a Xiaomi desenvolveu para ela mesmo, usando Android como base, Android 9.0, mas, que ela não é um Xiaomi e é o celular mais barato da Xiaomi. E quando eu falo isso, é da linha. Por exemplo, uma linha Redmi 6 tinha o Redmi 6A, que é o celular mais barato. A linha Redmi 7 agora, tem o Redmi 7A, que é o celular mais barato da linha Redmi 7. Sua bateria também, mesmo sendo um celular barato, ele manteve seus 4.000 miliamperes. E isso, por incrível que pareça, não alterou muito o seu peso. Está aí em 165 gramas, muito bom. Infravermelho, isso aqui para quem trabalha com televisões, ar-condicionado, projetor, qualquer coisa que você sempre perde o controle e tem que ficar caçando, cara, isso aqui vai ser uma adianta na sua vida, que você não faz ideia. E para fechar, tem desbloqueio facial, eu não sou muito fã, mas se você gosta, está aí à sua disposição. Seus contas ficam aí que a sua tela é uma tela HD, talvez você note um pouco de diferença, mas para quem está procurando um celular e reserva um celular para outras funções, isso é meio que relevante. O problema vem no seu armazenamento. Eu recomendo que se você for usar dois chips, você compra a versão de 32GB. Caso você for usar um chip só, meu, compra um cartão microSD aí de 64, 128 e em vida que segue, você não vai ter problema com o armazenamento. Mas no final, quem decide é você. Você compre o Xiaomi Redmi 7A? Responde no cardeão nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 7A, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas. Os celulares que aparecem aqui, o link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.